E aí gente, beleza? Eu sou a Geise e hoje vamos contar mais um relato de arrepiar O que aconteceu na cidade de Barca Helena em Vila dos Cabãos Antes de mais nada, dê essa curtida aí, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Solta a vinheta aí, pai! Música Morei na Vila dos Cabãos há 20 anos Hoje, meus pais moram em bairro Vizinhos Porém, sou moradora de Barca Helena há 32 anos E digo com toda certeza, há muita história de fantasma lá História com vizinhos, história com minha própria família e comigo mesmo Não sei como uma cidade como Vila dos Cabãos pode ter tantas histórias Vou contar uma delas Meu pai tem um amigo que morava na época no parque de Itupanema, de frente para a praia Sendo que na época ele morava no terreno onde hoje está instalada a empresa Hidrovias do Brasil Todo final de semana íamos para lá por causa da praia Era sossegado e sem aglomeração Onde eu e meu irmão podiam brincar sossegados Porém, a praia fica debaixo de um barranco e tem muitas pedras grandes lá Quando a maré está seca, elas ficam bem visíveis No belo sábado, meu pai foi pra casa desse amigo Minha mãe não quis ir com ele, pois era o dia de finados Meu pai já tinha decidido ir Minha mãe até o repreendeu, dizendo que respeitasse o dia de finados Mas mesmo assim ele foi Ele chegou lá no fim da tarde, sentou-se na beira do barranco Esperando seu amigo chegar na casa dele Foi aí que ele viu uma moça, morena, de cabelos compridos Tomando banho na praia sozinha Aquela moça começou a jogar seu charme e acenar para ele Não resistindo, desceu do barranco e foi até a praia Quando ele começou a entrar na água, a moça continuava acenando para ele E cada vez mais ele seguia mais para o fundo A maré estava começando a vazar Quando ele se deu por conta, a água já estava na altura do peito dele Estranhamente, não saía da cintura da moça Ela continuava acenando Ele então resolveu voltar E foi nessa hora que a maré começou a ficar agitada, a bater nas pedras A maré jogou meu pai para o mundo das pedras Onde ele acabou batendo e cortando profundamente a perna direita Com muito custo, ele conseguiu chegar na areia sem olhar para trás Agora que vem a parte mais estranha da história Quando ele subiu no barranco e chegou na casa do amigo A esposa do amigo, que estava na casa, viu ele todo ensanguentado Perguntou o que tinha acontecido Ele contou o que tinha acabado de acontecer Ela ficou calada, ajudando ele a limpar o seu ferimento Colocando o pó de café e enrolando a perna dele no pano para estancar o sangue Pouco depois, o amigo dele chegou Viu como ele estava com a perna E perguntou o que tinha acontecido Então ele contou a história Seu amigo perguntou como era aquela moça que chamava ele E meu pai descreveu todas as características delas Seu amigo então foi até a sala Pegou um álbum de fotografia E perguntou se seria aquela moça Meu pai confirmou que sim E aí veio a revelação Seu amigo lhe contou que ela era sua sobrinha Que tinha morrido afogada na praia Há oito anos Seu corpo foi encontrado preso nas pedras E que de tempo em tempos Algumas pessoas falavam que viam a moça na praia Mas ele mesmo não acreditava Meu pai mudou de cor E rapidamente achou o caminho de volta para casa Onde contou a história para minha mãe Ela só falou que era para ter respeitado o dia dos finais E aí Legenda Adriana Zanotto